Hoje a gente resolveu aqui, juntamente com o nosso secretário de infraestrutura e obras, vir até esse canal aqui da Lagoa, onde essa construção foi feita em 2008 para 2009, ou seja, tem 10 anos que não tem nenhum tipo de dragagem aqui no canal. E nós resolvemos hoje fazer essa dragagem, fazer essa limpeza do canal, primeiro para limpar esse canal e deixar naturalmente o escoamento da água, da sangria da Lagoa, correndo livremente até o Machado. E também pela preocupação que nós temos de um futuro alagamento na Vila Confiança, pois sabemos que essa represa afeta diretamente o bairro Vila Confiança. Então aqui é um trabalho também de prevenção, que a gente está com muito empenho, com muito esforço, a cada momento o Elomarcos e cada secretário tentando construir uma Vazelegre melhor. Dentro da crise, dentro das dificuldades, mas com trabalho, com dedicação e acima de tudo com compromisso com o nosso povo de Vazelegre. A nossa cidade já sorri de novo, do verde Vazelegre faz mais para o povo.